Oh, oh, olha quem chegou, oh, oh, olha quem chegou Pra tocar, pra tocar terror, F-250, o papai chegou Toca as coleta Olha quem chegou, pra tocar terror, F-250, o papai chegou F-250, o papai chegou direto de Minas Gerais, chega botando terror O mineiro Edivandro, no comando da potência Quando o nosso papai toca, vai calando a concorrência O mineiro Edivandro, no comando da potência Quando o nosso papai toca, vai calando a concorrência Aqui o Eros bate forte, pergunte pra quem ouviu F-250 é a melhor do Brasil Aqui o Eros bate forte, pergunte pra quem ouviu O papai chegou, é o melhor do Brasil Olha quem chegou, olha quem chegou, pra tocar, pra tocar terror, F-250, o papai chegou Olha quem chegou, pra tocar terror, F-250, o papai chegou F-250, o papai chegou direto de Minas Gerais, chega botando terror O mineiro Edivandro, no comando da potência Quando o nosso papai toca, vai calando a concorrência O mineiro Edivandro, no comando da potência Quando o nosso papai toca, vai calando a concorrência Aqui o Eros bate forte, pergunte pra quem ouviu F-250 é a melhor do Brasil Aqui o Eros bate forte, pergunte pra quem ouviu O papai chegou, é o melhor do Brasil Eros bate forte, pergunte pra quem ouviu O mineiro Edivandro, no comando da potência